Dino da Silva-Sauro 43 anos, Stuart Punk em 45 anos na série e hoje está com 76 Fran da Silva-Sauro 38 anos, Jessica Walter tinha 50 na série, foi para o céu no dia 24 de março de 2021 aos 80 anos Bradley Richelde, Sherman Inslee estava com 53 na série, foi para o céu no dia 24 de julho de 2012 aos 74 anos Vovó Etil-Philippe 72 na série, Florence Stanley estava com 67 na série, foi para o céu no dia 3 de outubro de 2003 aos 79 anos Roy, Sammy Semuri na série ele tinha 39 e hoje está com 70 anos Mônica de Vetebrae, Suzy Plaxon 33 anos ela tinha na série, hoje ela tem 64 Spike, Christopher Meloni na série ele tinha 30, atualmente 61 anos Howard Dundukin, Kevin Clash tinha 30 na série hoje e ele está com 61 anos Bob da Silva-Sauro 15 anos na série, Jason Villinger na série ele tinha 20 e hoje ele tem 51 anos Charlene da Silva-Sauro 13 anos, Celis Turtés tinha na série 44, hoje está com 75 anos Baby da Silva, Kevin Clash 30 na série, atualmente ele tem 61 anos Me diz aqui nos comentários, você já conhecia quem eram os artistas da família Dinossauro por trás das máscaras? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo